Fala galera, Cauê Drone na área e hoje estou trazendo pra vocês o vídeo da Ponce Taiada que fica lá em São José dos Campos. Eu fui buscar uma barraca a ar que eu achei no Marketplace e aproveitei pra levar o drone e fazer essas belas imagens pra vocês. Fiquem aí com as nossas imagens e eu vou pedir pra vocês seguirem a gente no Facebook, Youtube e Instagram. É Cauê Drone, valeu! Tchau, tchau!